Oi, gente, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, vou responder pra vocês uma pergunta que eu tô recebendo muito. Nádia, por que a Laura vai pra escola no ano antes? Bom, eu não ia gravar vídeo falando sobre isso, aliás, eu estava pensando muito sobre... Se eu iria falar isso, eu estava dividida entre duas situações, eu vou explicar pra vocês nesse vídeo agora. Bom, eu tinha comentado, inclusive, numa live, esses tempos atrás, que a Laura, que eu pretendia colocar a Laura na escola com três anos, mais ou menos. Na verdade, não com três anos. Bom, vamos começar do começo, né? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu e Leandro, né, a nossa família, nós priorizamos fazer as coisas de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, isso é muito difícil e eu, claro, que eu não consigo fazer isso todas as vezes. Mas, quando a gente percebe que Deus tem uma coisa pra nós, ou Ele está indo contra uma coisa que a gente queira, né, se a gente consegue ter esse discernimento, a gente procura ao máximo obedecer. E eu creio que essa ida da escola da Laura esse ano é por isso. Por quê? Eu pretendia, eu tinha pensado em colocar a Laura na escola ano que vem, quando ela tivesse quase pra fazer três anos e não quase pra fazer dois que nem esse ano. Porque até então ela estava ficando com a avó dela, o meu trabalho não é fixo, então, vira e mexe, eu precisava dispor da minha sogra e estava dando tudo certo. Beleza. Só que o que acontece, gente? Quando eu comecei a trabalhar, ia atrás de trabalho, que a Laura estava com uns dez meses, mais ou menos, demorou muito pra eu conseguir um trabalho, eu comecei a pesquisar algumas escolas aqui perto da minha casa. Eu não sei se eu cheguei a gravar vlog sobre isso, mas nos stories tinha. Eu pesquisando escolas pra Laura e etc. E eu me apaixonei por uma escola que é perto aqui de casa. Ela é uma escola diferenciada, porque a metodologia dela, ela é em oficinas, então tem a oficina de musicalização, de fazer comidinha, de fazer isso, fazer aquilo, principalmente quando eles são maiores. Quando eles são menores, não tem tanto essas atividades, porque eles ainda são crianças que requerem cuidados, né? Então, tipo, eles precisam papar, precisam dormir, mamar, aquela coisa toda e brincar. Mas é muito de brincar, né? Tem um quintal muito grande, tem uma tartaruga, tem um coelho, então, assim, é uma escola maravilhosa. Mas era uma escola que tem um custo grande. Na verdade, perto da minha casa tem escolas caras. Pra vocês terem uma noção, uma escola de meio período aqui perto da minha casa custa quase 700 reais. Uma escola de período integral pode chegar a 1.200. Chegar não, é a 1.200 reais, tem de muito mais. Aqui em Maringá tem escola que meio período é 1.400 reais, por exemplo, uma escola montessoriana. Mas essas perto da minha casa são essa faixa de preço. Então, praticamente, quando eu tava procurando emprego, eu ia trabalhar pra colocar a Laura na escola, então não fazia sentido. E daí foi que a minha sogra começou a se oferecer pra ficar com a Laura, uma coisa, assim, que eu não contava, porque eu preferi não contar com a ajuda de ninguém quando eu resolvi ter filhos, né? Porque como eu não tinha minha mãe, eu pensei assim, ah, eu não vou contar com mais ninguém, porque eu não sei se alguém vai poder me ajudar mesmo, então eu vou ter que tentar me virar sozinha. E daí, logo em seguida, o que eu fiz? Eu escrevi a Laura, logo nessa sequência, escrevi a Laura na creche municipal aqui da cidade. As creches municipais de Maringá são excelentes, gente. Quem é aqui de Maringá sabe, elas são muito boas, assim, e eles dão tudo, uniforme, calçado, tudo, tudo, tudo. Muito boas, os professores são ótimos, inclusive minha cunhada, que é a esposa do meu irmão mais velho, ela é professora da rede municipal. Então, assim, tem professores ótimos, é uma beleza. Então, eu escrevi ela, só que um tempo, porém, principalmente pra idade que a Laura estava, que era menos de um ano, né, porque quando eu escrevi ela tava com 10 meses, eu não tinha vaga, né, então ela ficava numa lista de espera, e ela ficou nessa lista de espera. Eu coloquei ela na lista de espera de uma escola aqui, que ela era de período alternativo, porque eu estava vendo uma vaga de trabalho que era de tarde pra noite. Por fim, eu acabei entrando em outro trabalho, que era de tarde pra noite, não sei se vocês lembram, né, que eu comercializava contra o Universitário do Santander, numa universidade aqui em Maringá, que era a universidade que eu tinha me formado, e me formei agora de novo. Então, é... Ela ficou nessa fila de espera. Aí foram se passando o tempo, a gente foi se virando com a minha sogra mesmo, mas eu deixei ela na fila, porque eu falei, uma hora ela vai precisar, e eu preciso dessa vaga. Inclusive, esse ano eu pretendia fazer o seguinte, já que eu tava trabalhando em horários agora, né, dando aula de natação horários um pouco mais normais, e trabalhando aqui com vocês, né, que eu até gravei um vídeo já, eu não sei se vai antes ou depois desse aqui, falando o que eu trabalho, qual que é o meu trabalho, porque é uma pergunta que eu recebo muito também, Nádia, você trabalha do quê? E eu tô explicando pra vocês nesse vídeo. Então, poderia ser horário normal, assim, horário comercial. E tem uma escola perto da minha casa, bem grande, muito boa também, municipal, eu falei assim, ah, de repente eu vou pedir pra transferir ela pra cá, quem sabe sai a vaga, né? Mas eu nem cheguei a fazer isso. Aí o que aconteceu? Como o município tava com um problema muito sério de falta de vagas, porque eles estavam com problema de contratação de professores, etc, se não vem ao caso, o prefeito, ele comprou vagas em escolas particulares aqui em Maringá. Uma benção muito grande. E, de repente, estava o Leandro viajando, né? Lembra quando ele viajou pra Macapá? Que tem até um vídeo aqui no canal. Ele recebeu uma ligação, não sei porque ligaram pra ele primeiro, às vezes o número dele tava cadastrado lá primeiro. Ele simplesmente recebeu uma ligação falando que isso é uma vaga pra Laura de uma escola particular aqui perto da minha casa, a X, aquela que eu achei top, pelo município. Ou seja, gente, ela tá estudando uma escola maravilhosa, top, de linha, de graça. De graça, gente. Tudo de graça. Nenhum leite eu preciso mandar pra ela. A única coisa que eu precisei investir foi comprar em dois copos, um pra suco, outro pra água. O uniforme era opcional e eu preferi comprar. E agora, ainda por fim, esses dias, eles mandaram um pacote de... Acho que outros alunos que estudaram lá doaram esses uniformes. E eles separaram pra essas crianças que eram do município. Porque no Infantil 1 não é obrigado usar o uniforme e o município não fornece o uniforme. E essa vaga, gente, é garantida até o Infantil 3. Então, como que eu recebi isso, gente? Não era uma coisa que eu tava pretendendo fazer. Eu recebi como um propósito de Deus. Eu pensei, às vezes, Deus tá preparando alguma coisa pra mim de trabalho, alguma coisa na minha vida, no meu ministério, e ele precisa que a Laura vá pra escola pra eu poder ficar livre pra fazer isso. Ou a Laura precisa ir pra escola por algum motivo. Então, assim, gente, resumindo, foi isso. Foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que eu falei pra vocês, gente. Eu estou colocando a Laura na escola por obediência a Deus. Eu senti como se fosse uma obediência. E daí eu tinha que juntar uma documentação e tudo foi muito fácil. Tudo foi muito prático. Foi muito pronto. Muito assim, como as coisas de Deus são mesmo. As coisas de Deus não tem confusão. As coisas de Deus, elas não dão problema. Vai, volta, não dá certo. As coisas de Deus, elas são perfeitas. Elas acontecem perfeitamente. E foi assim que eu senti que aconteceu em relação à escola da Laura. E como está sendo a escola? A Laura ainda está em fase de adaptação. Enquanto eu estou gravando esse vídeo pra vocês. Provavelmente já vai ter terminado essa fase depois que esse vídeo for pro ar. Porque tem muito vídeo na frente ainda. Mas eu vou gravar um vídeo específico sobre adaptação escolar. Mas o que eu penso sobre a criança ir pra escola? Eu acho que cada mãe sabe o time do certo do seu filho ir pra escola. Tem crianças que vão com 5 meses, né? Que é quando a mãe precisa voltar a trabalhar, né? Com 4 meses, na verdade. E não tem com quem deixar. A pessoa tem que trabalhar. Não tem opção. E, gente, cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho, né? Inclusive eu recebi um comentário num vídeo, assim, que a pessoa falou Nossa, superou tanto pra ter filho pra jogar na escola. Gente, eu acho que ninguém coloca filho na escola pra jogar ele lá, né? Quer dizer, pode ser que exista alguém assim. Mas não é o meu caso. Vocês sabem disso. E outra coisa também é que o meu sogro, ele não tá muito bem de saúde. E teve uma semana, inclusive, que eu precisei. Eu iria trabalhar. Antes da Laura começar as aulas. E eu tive que negar o trabalho. Porque a minha sogra ia precisar ficar com o meu sogro. Depois ia fazer o cateterismo. Ou seja, quando você depende de uma pessoa. Tem essas coisas que acontecem também. Minha sogra também é idosa. Graças a Deus, ela tem muita saúde. Mas esses dias ela não passou bem. Ela teve labirintite. Então é uma coisa que, às vezes, eu posso ficar na mão. Então, se eu tenho o meu trabalho, eu preciso de uma rotina e uma continuidade. E é claro que eu prefiro mil vezes deixar a Laura com a minha sogra do que na escola. A escola pode ser a melhor do mundo. Mas nada melhor do que a vovó, é claro, né? Mas as coisas existem o quê? Aquilo que a gente gostaria. Aquilo que é realidade. E essa é a nossa realidade agora. E eu não me arrependo. Até então tá tudo ótimo. Tô gostando muito. A Laura tá gostando muito da escola também. Então, em relação à questão da escola da Laura, é isso. Espero que eu tenha esclarecido aí pra quem tava em dúvida. Falar, gente, uma hora eu vou contar. Eu me questionei muito se eu ia contar sobre isso. Por quê? Porque o meu trabalho, vocês vão ver no vídeo do trabalho, é um vídeo que ele não parece que eu trabalho. Então, eu trabalho de uma forma um pouco mais flexível. Mas eu preciso ter uma rotina. Porque a flexibilidade, ela é muito perigosa, né? A flexibilidade, às vezes, ah, eu tenho flexibilidade e tal, você acaba não conseguindo produzir bem. E quem tem uma criança com a idade que a Laura tá, que ela tá com quase dois anos, sabe que com ela em casa a gente não consegue produzir muito. Porque eles requerem muita atenção. E eu também gosto que quando a Laura esteja em casa, a atenção, a minha atenção seja toda dela também, né? Então, é isso, gente. Não se esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixa um like aqui nesse vídeo. Comente aí se o seu bebê já vai pra escola, se a sua criança já vai pra escola, como foi a adaptação. E, se não foi por hora ainda, aguardem o próximo vídeo que é sobre o meu trabalho. Grande beijo e até a próxima!